Um policial militar lotado na Casa Civil foi assassinado durante um assalto no Viver Melhor 4, Zona Norte da capital. É o segundo caso de PM atingido em menos de um mês. O crime aconteceu no fim da manhã. O sargento Fredson José Coelho de Oliveira, de 39 anos, tinha ido acompanhar as obras no apartamento dele, nesse conjunto na Zona Norte. Segundo testemunhas, o policial já estava de saída quando viu dois suspeitos parados na entrada do prédio. O policial pediu para que eles levantassem a camisa, mas os bandidos foram mais rápidos. Atiraram nele e fugiram do local levando o celular e a arma da vítima. Os tiros atingiram a cabeça do PM que morreu na hora. No carro dele, as marcas da violência. A família ficou abalada quando soube da notícia. A polícia suspeitou de latrocínio, roubo seguido de morte e depois de três horas de buscas, uma pessoa foi detida e um menor apreendido. Identificou que ele tratava-se de um sargento nosso da polícia militar, que está trabalhando no governo. No primeiro momento foi levada a sua arma, a sua pistola e acabou se tratando de um latrocínio, que houve a morte com dois disparos na cabeça do sargento. Então a informação que nós temos, nós temos essa linha de pensamento e de investigação também. Uma terceira pessoa também pode estar envolvida. Só para vocês entenderem, duas pessoas, o menor de idade e o comparsa foram até o local fazer o assalto, enquanto que um terceiro elemento apenas forneceu a arma e a moto para que fosse feito o evento. Esse já é o segundo policial militar vítima de assaltantes em menos de um mês. O sistema de segurança vai montar uma força-tarefa para investigar o que pode estar por trás de tanta violência. E é assim que vai ser daqui para frente, nos crimes mais graves. Sempre essa parceria, essa interação, tanto com a polícia militar como com a própria polícia civil. E o incêndio hoje à tarde destruiu duas salas de uma unidade da Secretaria de Saúde de Manaus, na zona oeste da capital. O fogo atingiu duas salas do Distrito de Saúde Oeste. Materiais de fisioterapia, macas e outros objetos foram destruídos. Mas o corpo de bombeiros conseguiu que o incêndio não se alastrasse. Trata-se de duas salas aqui do Centro Especializado de Reabilitação, duas salas de fisioterapia, onde alguns materiais foram danificados, mas nós conseguimos salvaguardar ainda cerca de uns 80% dos materiais. No momento do incêndio, era o horário do almoço e de troca de turnos. Por isso, não havia ninguém no local. Mas três funcionários inalaram fumaça ao tentar conter as chamas. Eles foram atendidos pela unidade de resgate dos bombeiros e foram liberados em seguida. A suspeita é que o incêndio tenha sido causado na parte elétrica do prédio. Mas as causas serão investigadas pela perícia. Em Manaus, a terça-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Borba, Lábrea e Fonte Boa, amanhã também vai ser de tempo nublado, com mínima de 22 e máxima de 32 graus. A procura pelo seguro-desemprego aumentou e, mesmo com mutirões para atender a demanda, as filas continuam no Cine. Para conseguir o benefício, é preciso madrugar. Eu cheguei 10h30 da noite de domingo. Dormi. Aí, no desconforto, né? Marcelo chegou ainda mais cedo. Eu cheguei 8h da noite, eu e minha mulher. Fiquei esperando, dormindo aí na calçada. Minha mulher está grávida, 7 meses. A falha no sistema faz muita gente esperar por horas e ainda não conseguir o atendimento. Do lado de fora, filas enormes. E dentro, o espaço fica pequeno. O jeito é se apertar. Aqui no Cine Manaus, são atendidas 40 pessoas por dia. Quem chegar primeiro, pega a senha. E quem não consegue, vai embora frustrado. Segundo a administração, o atendimento depende do sistema. Não tem como eu prender o trabalhador aqui se não tem sistema para dar entrada no seguro-desemprego dele. Então, a gente dá uma senha de retorno e o trabalhador vem e retorna normalmente. A grande procura se deve às novas regras do seguro. O trabalhador que antes precisava ter 6 meses na empresa, agora precisa de 18. O Cine Amazonas está fazendo mutirões nas sextas-feiras para atender a demanda. No dia, cerca de 300 pessoas passam por aqui. Já em dias normais, como hoje, são distribuídas apenas 60 senhas de atendimento. A demanda estava muito grande, então os trabalhadores vinham para cá de madrugada. Então, essa ação é para que eles não fiquem de madrugada e que eles serão atendidos nos dias normais. Ainda assim, o Gabriel chegou às 3h30 da manhã e já tinham 27 pessoas na frente dele. Com pouca gente para atender, ele agora é desempregado até se oferecer a vaga. Eu acho que está precisando de emprego aqui, que tem um monte de mesa aí, vaga aí. Por que coisa, eu estou na vaga aí, preenchendo. E agora o futebol, porque o Flamengo foi campeão do torneio Super Séries. Pouco mais de 21 mil pessoas assistiram a partida na Arena da Amazônia nesse domingo. Em pleno inverno amazônico, um calorão baixou sobre a Arena da Amazônia. Mas o torcedor não estava nem aí. Vale a pena, a gente vai ganhar 2x0 hoje, Flamengo! A pequena Maria Antônia, de três meses, também enfrentou o clima. Vou trazer sorte para o Flamengo hoje. Forte, se Deus quiser. Todos queriam assistir a final das Super Séries. E quando o jogo começou, o sol deu lugar à chuva. E o Flamengo começou pressionando. Aos cinco minutos, após cobrança de falta, Rogério Ceni rebateu. E a bola foi jogada para o meio da área. Mas Marcelo Cirino isolou. Aos 16 minutos, foi a vez de Reinaldo do São Paulo arriscar. Mas a bola passou à esquerda do gol rubro-negro. E na jogada mais bonita do primeiro tempo, quando Arthur Maia tirou dois adversários, a chance do golaço parou na finalização ruim do meia. O São Paulo também desperdiçou a chance de abrir o placar. Tiago Mendes saiu cara a cara com o Paulo Vítor, mas chutou para fora. E o primeiro tempo terminou mesmo empatado. Na volta do intervalo, o tricolor veio com três alterações. Uma delas foi a entrada do lateral Carlinhos. E na primeira tentativa de ataque, quando todos esperavam um cruzamento, ele isolou. Mais inteiro na segunda etapa, o Flamengo buscava o gol do título. Luiz Antônio tentou. Em tarde pouco inspirada dos atacantes do Flamengo, o zagueiro Samir foi para a bola como centroavante. E escorou o cruzamento que veio da direita. Flamengo 1 a 0. Deus me honrou hoje, me abençoou com esse gol. Antes do fim do jogo, o Alexandre Pato ainda teve tempo de chutar essa bola, que passou com o perigo. Mas a partir daí, foi só. Fim de jogo. Bom demais, porque a torcida sempre apoiou, desde o início aqui, os treinos, os jogos. Então, ela está de parabéns e mereceu comemorar esse título com a gente. Além do título, a equipe carioca saiu invicta e sem tomar nenhum gol. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri